E aí, galerinha do canal... Fala, Tomás, tu não ia dizer, vai... Não, eu vou... Continuou. Continuou? Não gostou, Tomás? Nós vamos falar? É. Igual? Sim. E aí, galerinha do canal... Eu sou a Josiana. E eu sou o Daniel, né? Josiana, você conhece muito bem, tá? Quase todos os vídeos eu tinha dando uma assumida, mas eu vou... Voltei. Tô por aqui. E eu voltei, só não trocamos de roupa. É, é o terceiro vídeo. A mesma roupa. Mas é porque a gente não tem muito tempo, então a gente vai trazer o conteúdo, três conteúdos pra você gravar tudo hoje e soltar aí no decorrer do dia. Não sei se esse vídeo vai ser o primeiro, vai ser o último, mas... Enfim. A gente só tá explicando que a gente toma banho e troca de roupa, né? Foi quase que a gente quis escolher. Eu falo comida, eu falo comida que eu tomo banho e tal. Mas... Enfim. Enfim. Vamos lá. Hoje a gente vai falar... Galera, deixa o seu like aí. Se inscreve no nosso canal. E deixa o seu comentário. Seu comentário ajuda bastante também o crescimento do nosso canal. Pra gente avaliar críticas construtivas, entre outras. E hoje a gente vai falar sobre artesanato. A gente esteve aqui, acho que por volta de quase dois anos, né? Não, um ano. Ano passado ele esteve aqui, um artesão. O nome dele é Lucival, né? Deixa até meu abraço aqui. Quem sabe ele chegar a ver esse vídeo. Deixa um abração pra ele aqui, né? Ele fez uma obra. Eu tenho duas obras de arte dele aqui. Mas acho que aqui na Serra deixou três ou quatro. É um cara muito inteligente. É um senhor, já se trata de um senhor. Por ter mais de 60 anos de idade. Mas com inteligência muito rica. Uma memória muito rica, né? Pra lembrar de tudo que ele ia fazer na infância. E a gente vai aqui apresentar pra vocês dois projetos que ele fez pra gente. Uma casa de farinha, né? Uma casa de farinha que é o ícone. Provavelmente a casa de farinha vai estar aqui no fundo. Uma casa de farinha, né? E a gente vai apresentar ela pra vocês aqui em antinome, vamos dizer assim. A Josia não vai apresentar porque eu vou precisar filmar agora. Essa aqui tava enterrada. Mas tava ali escondido. Tem muita poeira, então... Perdão aí, sinceramente. A gente tentou limpar aqui tudo. Mas não ficou 100%. Mas vai dar certo. Chega mais pra casa que a gente vai apresentar. É... Chegou daqui. Sobe mais ela, por favor. Pronto. É... Como vocês podem ver, temos aqui uma porta, né? Uma janelinha. Ele fez aqui certinho uma entrada, né? Um... De madeira. Só que tá quebrada, né? Ele quebrou. Mas como vocês podem ver. Normalzinho. Realista demais. Até a ovelhazinha que ele fez. Mais uma cima. Aí a gente se aproxima. Aproxima. Ó. A ovelhinha da mesma forma. Os coxos. O cara é um gênio, cara. Olha. Ó. A performance que ele tratou a coisa, como se diz. É... De outro... É muito... É muita memória ocupada. É por causa de fazer um serviço desse. É... Esse se trata da... Da uma casinha que ele fez aí. De criação, né? Consegui por criação aí. Mas é... É uma ovelha, né? Levanta mais um pouquinho de outro. Tá saindo fora daí mais direto. É daí pra cima. É, isso. Então, é isso aí. É... A gente vai dar muito detalhe sobre ela. Tá suspensa também, né? A gente vai trazer agora pra vocês... A casa de farinha! Dallem dalla down. Tá, chovam do. Agora a gente estamos aqui com a casa de farinha. Eu vou tirar o celular aqui do... Do tripé. E volto já pra vocês. Pra gente filmar detalhes por detalhe. Usar macro, entre outros. E é... Isso... Aí. Não foi o gagueje mesmo. Mas não foi o alto que cortou, não. Pronto, a casa de farinha tá aqui Como o Josiane tá segurando aqui pra vocês Olha a cara da riqueza É isso aí, vamos aqui Vamos começar pelo telhado Esse telhado ele é feito De papelão Ele vai tirando Fazendo a colinha Vai colando, colando, aí monta E pinta Dá pra ter noção Da paciência do cara Porque é todo um telhado De papelão, como vocês podem ver Aqui, muito legal E começamos aqui também Deixa eu ver se eu consigo pegar o teto Pronto, ó o teto pra vocês O teto bem realista De uma casa de taipa Ele fez no modelo antigo Hoje já estão mais inovados As casas de farinhas atuais Menos essa E temos aqui Uma prensa, que a gente chama de prensa Como vocês podem ver Tá com os mesmos detalhes aí Não vai dar pra focar 100% É, mas Dá pra ter a dimensão, né Da Da prensa normal Como ela é Exatamente assim É Vou falar em casa de farinha Mandar um abraço aí Um cheirão aí Um cheirão Um cidadão Ele vai dar um pulo lá longe Pra nosso colega Paulo É meu padinho, né Meu tio Eles consideram padinho Eles consideram ele como um pai pra mim Tem a mão do meio, José Brincadeira E temos aqui O que é isso aqui, José? Já que você entende de carne e farinha mesmo Isso aqui é o lavatório Onde você coloca O pano pra lavar a massa Isso, pra fazer a chamada goma, não é isso? Isso, aqui a gente coloca Duas forquilhas Uma aqui e outra aqui E amarra o pano E daí vai fazendo a lavação E a água vai caindo aqui Aonde daqui vai ter todo o processo Aqui a gente vem pra Onde serve a mandioca, né Ela vem pra cá Após descascada Após o pessoal tirar a casca da mandioca Derrapar, né Fazer a rapação Ela vem pra cá Pra serve ação Eu sei que você que Que mexe com elétrica aí Já viu que ele fez um motor com uma bobina Acho que de raio, televisão Alguma coisa do tipo Mas é muita criatividade do cara Quem conhece a casa de farinha Vê que realmente tá idêntica, né Isso E aqui temos onde é fabricada a farinha, né A farinha, ó A peneirazinha Onde vai jogando E ali o nosso forno É muito realista O nosso forno também É com entradas e saídas Aqui é onde é abastecido O sistema de fogo, né Pra poder torrar a farinha Os suspiros do lado Como se realmente já tivesse queimado E a prensa, né A prensa é onde é usada Pra tirar todo o líquido, né No caso, a água Pra torrar a farinha E é isso aí Acho que Dá pra ter uma dimensão Calma aí Quase derrubo o ringue lá E tá aqui Josiana Quase mãe do coração Quase Tudo Tudo perfeito 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 E assim, pessoal Esse material aqui Ele vai estar no museu A exposição, né Então, aqueles que vierem Conhecer o nosso quilombo E o museu Com certeza vai Contemplar essa peça Entre outras, né A gente tem já muitas relíquias Pra ser exposta no museu Que Com certeza vai dar vida A comunidade, né Vai dar aquele olhar Mais Simplesmente Para a cultura Porque A casa de farinha Ela Se a gente fosse Apontar Um monumento Que representasse Principalmente A cultura A nossas raízes O nosso povo É isso aqui Pois até hoje A gente tem várias Casas de farinha Projetos voltados a elas Aonde se muitos Vevem Da Economia Da Mandiocultura Então Veja que peça Belíssima Que vai para o nosso museu O artista Que a gente teve Por um ano Dentro do quilombo Foi embora Buscar outros rumos Mas deixou Peças maravilhosas E é isso, gente Veja aí Como é Perfeito Esse trabalho Entre outros, né E ele tem uma peça Que também está Num museu de jardim Isso Num museu de jardim Num museu Histórico da nossa cidade Para você ver Que o cara é um gênio Para estar lá Num museu histórico Da cidade O cara é um gênio Acho que tem Muitas obras dele Espalhadas por aí Eu não sei Exatamente Já me contou Sobre várias Eu não tenho Detalhadamente aqui Quais são Mas se eu lembrar Eu trago outro vídeo Para vocês E se a gente tiver A oportunidade A gente pode trazer Também para vocês Esse vídeo Então É isso Basicamente isso Nosso conteúdo Hoje mostrando Que existem sim Artistas Espalhados pelo mundo Aí Pelo nosso Brasil Nosso cariri Nosso localzinho Mesmo escondido Que não tem oportunidade De apresentar o dom De apresentar o dom O talento que Deus deu Aqui tem pessoas Que trabalham Artesanato com cipó Que é algo Que a natureza dá Inclusive tem Uns vídeos aí Você pesquisar Pode pesquisar Artesanato com cipó A gente tem artesanato com cipó Tem vários artesanatos A gente tem uma variedade De vídeos Se você for assistir Vocês tem uma diversidade De comida Típicas Locais Sobre artesanato Cultura Trilhas Trilhas Brincadeiras Enfim A gente tem muita coisa Para ser mostrada Mas infelizmente Devido a nossa falta de tempo Porque aqui Ou você corre atrás De alguma coisa Para ter de onde tirar O sustento Ou então Não tem É Então Por isso que a gente Está aí com poucos vídeos No canal Mas a gente tem pessoas Aqui enganjadas Que querem fazer A diferença Que está fazendo os vídeos E a gente está postando Mas é isso aí gente O que vale a intenção O desejo De transformação E a gente trouxe Esse artista A gente pretende Trazer outros artistas A gente pretende Ampliar o trabalho Com o canal do Quilombo Com o Instagram Que visite lá O nosso Instagram E é isso E A gente vai deixar Para vocês Apontar aí Para baixo Falei Vai deixar o Instagram Por favor Pronto Instagram está passando Para vocês Na telinha A desanimação Da criança Eu não seguia não Com essa desanimação Toda aí Meu amigo Animo Pronto Segue aí Lá no Instagram Para mais conteúdo E o vídeo de hoje Foi isso Então Espero que vocês Tenham gostado Um abração Um beijo Para cada um de vocês Eu faço do lado Daí Que eu faço do lado De cá O pessoal não me vê Mas dá para entender Beijão e até a próxima Tchau 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 Tchau